No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes! No meu tempo de criança, eu passava o tempo livre após a escola brincando com carrinhos feitos de lata de óleo. Praticamente toda criança da minha geração viveu assim. Nós não tínhamos, então, muitas opções. Hoje, é comum ver crianças de 3 ou 5 anos agarradas com o celular o tempo inteiro, jogando ou navegando na internet. Vi recentemente um menino de 3 anos que faz o maior escândalo quando a mãe tira o telefone dele. Isso é muito grave. Em Provérbios capítulo 22, diz que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E depois de grande, não se desviará dele. Se você ocupa seu filho hoje o tempo inteiro com um celular ou um computador, não estranhe se no futuro ele ficar antissocial, se trancar no quarto e fazer daquele quadrado o seu mundo. Ponha limites hoje. Quem ama sabe colocar limites. Ponha limites no seu filho hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.